Rapaziada, se inscreve aí, deixa o like, compartilha bastante aí Rapaziada, hoje eu vou mostrar aqui o campinho, né, que eu jogo bó Da liga, próximo, né Vou mostrar aí pra vocês aí Caminho de boa, né É isso aí Ó, tipo uma trilha aqui Pra mim tanto, a minha família Vou voltar a curtir o barê no morro É, eu volto já Aqui ó Ficando perto lá Ficando aqui lá, né É o bó Chegamos, chegamos aqui Vai que agora no campinho, né Tem que ir pro bó Aqui, né Rapaziada 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 Tem que ir pra correr ali Doido Agora Pera aí, chega mais perto ali pra tu ver aí Rapaziada Que jeito é o clone, ó Ó, teu clone lá, ó É a cópia Doeira aí, ó É a cópia É a cópia Tem que ir pro gênero Os caju aí, ó Os caju, né Difícil O caju tá igual a outros Nesse tempo É isso aí Né Vou ver o que isso que tem Tem maribão de doido Ai Tem maribão de doido Isso aqui tá gravável de um mato Só é pra voada Isso aí, né Se inscrevaộ niemand like o helemaal Isso aí Isso aí Tchau, tchau.